Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Mais tarde tem vídeo novo aí na área. Agora completei minha iluminação. Olha como o meu rosto está iluminado. Esse aqui é a câmera frontal do celular. A câmera frontal do celular não é tão boa. Já completei o softbox aqui que eu comprei no Mercado Livre. E esse da China que veio a lâmpada hoje. Chegou a lâmpada agora. Já fiz um review dele aí da lâmpada. E passa lá depois para assistir. E esse aqui é a luz principal. Eu gosto desse amarelado aqui. Está vendo? E pretendo ainda finalizar a iluminação. Quero colocar uma iluminação aqui do lado. Aqui no caso. Tem essa iluminação aqui na janela, mas eu quero pôr uma iluminação vermelha ou azul. E de quebra tem esse ring light aqui só para iluminação de fundo. Só para me separar do fundo aqui. Sabe? Foi esse o nosso vídeo.